Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês de não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eu, Alain, deixa eu deixar passando por aí. Pra vocês irem lá me acompanhar. E no vídeo de hoje vocês podem ver que eu já tô aqui, ó, nesse lugar que vocês já conhecem, na Andressa. Eu vou fazer uma progressiva hoje, vou tirar um mega pra fazer. Porque, gente, minha raiz, meu cabelo tá igual um capacete, vocês já perceberam, né? Ele tá assim, porque eu finalizei ele no final de semana, mas ele está muito enrolado, tá igual um capacete, literalmente. E aí nós vamos fazer progressiva hoje, e aí provavelmente eu só devo colocar um mega semana que vem de novo, né? Então vou ficar com o cabelo dando uma leve respirada pra mim poder colocar de volta. Mas essa semana eu tive um surto, né? Que eu, minha vontade era ter ido cortar. Mas aí quando chega na época de manutenção, começa a me incomodar. Aí dá essa vontade. Então eu sei que foi uma coisa que eu não queria tanto, mas eu poderia ter feito e depois eu me arrependi. Porque eu falei pra vocês, eu tomei a mão de cabelão, mas tem dias que me irrita e eu surto, entendeu? Aí essa semana tinha tempo que eu não surtava assim, falando que ia cortar o cabelo. Aí eu fui e falei assim, não, vou me segurar, vou fazer a manutenção. Quando eu faço a manutenção, eu sei que eu não me arrependo, entendeu? E aí eu vou fazer a manutenção dele. Hoje, a manutenção não, vou tirar, vou fazer a progressiva e depois, talvez em um outro vídeo, eu gravo colocando. Mas hoje eu vou também sair com as meninas. Vou no japa, comer japa. E aí eu vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, vocês vão acompanhando aí, tá? Eu vou começar gravando meu cabelo, que é a primeira coisa do dia que eu tô fazendo. E aí vocês vão acompanhando o dia, tudo que eu for fazer hoje. E é isso, meus amores. Aí mais tarde eu vou sair, vou me arrumar com vocês. E enfim, é isso. Vambora. Sextou. Hoje é sexta-feira, sextou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, um momento assim que toda mulher precisa, juro. O retoque de progressiva muda tudo. Só assim, não vou estar com o meu mega, não vou. Vai faltar. Mas eu vou estar aliviada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau tchau. E vou colocar esse look aqui. Gente, minha ideia de look é esse. A cama está sem lençol, né? Está com essa coberta aqui por conta da bagunça que vocês já sabem que está aqui em casa. Então, assim, não tem muito o que fazer. Aí eu escolhi essa blusa aqui da Barbie da época que teve aquela febre da Barbie os últimos tempos atrás. Eu vou colocar ela, uma blusinha de manga bem basicona. Um short aqui da mesma cor Que eu tô muito nessa vibe de usar a roupa de cima Com a mesma cor da de baixo E aí tem esse detalhe rosa da Barbie E aí eu vou botar essa bolsa aqui Porque aí combina com esse detalhe rosa, né? No pé ainda não sei o que eu vou colocar Mas aí eu mostro pra vocês quando eu colocar, tá bom? Mas é isso, um lookzinho básico Shortinho, um blusãozinho E vai ser esse o meu look Pra poder ir ali com o meu japão Gente, vou fazer uma makezinha aqui com vocês Como eu falei Já tomei meu banho, já tô com short Só que eu tô com short E aí eu não vou botar a blusa agora Porque calor eu tô com medo de sujar Porque ela é branca Aí eu vou rapidinho aqui Fazer uma maquiagem Fazer aqui no banheiro, né? Porque vocês sabem que eu tô... Lá no quarto, não tem onde eu apoiar as coisas Não gosto de me maquiar em pé Com o meu dente logo E lá no quarto eu vou ter que me maquiar sentada na cama Não sei Então deixa de me maquiar aqui no banheiro Vou vir com o hidratantezinho Esse aqui da Neutrodina Vou fazer a maquiagem básica, gente Vocês já sabem, né? Ainda mais que é só pra gente comer Nada demais Mas com essa cara aqui não dá Vou vir com o corretivo da Caterine, gente Já falei várias vezes que eu preciso comprar maquiagem Mas dessa vez é muito sério mesmo Porque simplesmente o corretivo tá no final E a base eu tô tendo que sugar ela todinha do fundo Porque a que eu tô usando é a da... Isso aqui, ó Da Visela Cor número 13 Só que ela já... Eu sinto que essa base ela não dura tanto Não sei se é que eu tô saindo mais do que antes Não sei Mas eu sinto que ela não dura tanto igual as outras, sabe? É... Acho que não tem tanto tempo que eu comprei assim E aí eu já tô tendo que, ó Puxa, apertar ela assim, ó Porque a bichinha já tá acabando Mas eu não queria comprar agora Porque eu quero esperar, né? Quando eu for fazer a pintadeira, tudo Pra poder comprar junto, né? Porque eu tô necessitando, gente De maquiagem Preciso jogar umas foras Que tão passadas... Se tiver passada da validade Fazer uma limpa, sabe? Na minha maquiagem Que tá velha, que dá pra usar, que não dá E comprar umas novas também Pra não ficar uma pintadeira exagerada Cheia de coisa Porque também, né? Minha pintadeira não vai ser tão grande Igual ela Então eu preciso tirar umas coisas Comprar umas coisas novas E diminuir, né? A quantidade de coisa que tem Porque eu não sei se a minha Vai dar pra ser tão grande Agora eu sei que vai dar uma aumentada Do que eu tinha falado pra vocês antes Por conta da parede, né? Que a gente trocou de lugar e tudo mais Aí eu ainda não sei ainda Como que eu vou fazer o planejado Mas eu vou fazer Então eu preciso É... fazer isso Só que eu quero fazer depois, né? Comprar tudo depois Não quero comprar nada agora Mas é isso Aí por enquanto eu vou usando Esse resto que tem Aí eu passei o corretivo Junto com a base Nas olheiras E... Gente, se vai no meu short Já era Pingou um pouquinho da base Aí eu vou espalhando bem pouquinho Pelo rosto Só pra poder igualar Vou passar muita base Até meu pó, gente Eu tô tendo que bater ele Pra poder descer Tá acabando O pó da Júlia Peixoto Que eu uso, né? Ó, banana Agora ela falava Um assunto bem aleatório, né? Gente, a Júlia Peixoto Tá numa fase tão assim Eu sempre gostei de acompanhar ela Até quando ela era doida Sempre gostei de acompanhar ela Mava ela E agora eu tô amando muito mais A fase que ela tá vivendo Sabe? Como mãe Tá sendo uma inspiração Mesmo eu não sendo mãe E nem tão perto de ser Mas assim É uma fase inspiradora Que tá sendo Da vida dela Sabe? Pras pessoas Eu tô gostando muito Mais de acompanhar Eu amava antes E agora eu tô amando muito mais Tô gostando muito De ver a evolução dela Sabe? É Que era uma pessoa Que não tinha vontade De ter filho E tipo assim A vida dela mudou, né? Da água pro vinho Porque ela falou Que ela não queria Tá acontecendo E a vida é dessas mesmo, né? Tipo assim A gente é A gente acha Que vai ser uma coisa Mas não é da forma Que a gente quer Tudo acontece Como tem que acontecer, sabe? Da vontade de Deus Como ele quer que aconteça E pra ela Ela não ia ter filho nunca Não ia conhecer uma pessoa legal, né? Que ela Agora esse Marido, né? É dela agora Que eles moram juntos É Ter essa fase Tá vivendo essa fase Com ela Tá sendo uma pessoa Incrível pra ela Que ela merece muito A Júlia Por o que ela falava, né? Ela passava tanta coisa Com relacionamento, sabe? Então acho que ela Meio que desistiu do amor Então pra ela Não ter alguém Ela também não teria filho Então assim Mudou real, cara A vida dela Dava pro vinho E eu assim Tô Muito orgulhada Da pessoa que ela se tornou, né? Ela é uma pessoa incrível Gente Muito maravilhosa Adoro Do nada Falando da vida dos outros Aí é sobre Que eu tô usando as make dela E eu tô aqui lembrando E aí eu vou usar o blush Que é dela também O blush até que eu não vou precisar comprar não Só se for de outra marca Eu queria investir em marcas boas Se vocês souberem Me indiquem Não que eu tenha falado Que a marca dela é ruim Eu amo Julia Peixoto Tô falando marcas boas Assim É que eu nunca usei Sabe? Queria conhecer Maquiagens novas É... Diferentes Sabe? Queria testar Umas maquiagens da Francine Também É... Bases diferentes Sabe? Eu sempre faço isso Na verdade Eu sempre troco Eu sempre uso bases diferentes Mas agora eu tô viciada nessa da Visela Então Tô usando muito ela Eu usava muito a da Mari Maria Aí mudei pra essa Bem aleatória Uma conversa aqui com vocês, né? Mas hoje eu tô terminando Bem quase Que eu achei que até fiz mais rápido Falando com vocês, né? Que vocês são minhas best friends forever É... Voltei pra pegar minha pastinha aqui Coitada Toda vez que eu falo que eu vou comprar Eu nunca compro Sempre esqueço Quando eu for fazer umas comprinhas Eu vou comprar outra Se vocês souberem umas boas Parabéns Que é bem Se vocês souberem umas boas É... Que fixa mais a sobrancelha Me indiquem, gente Que eu vou testar Essa daqui é TecFix Eu vejo muita gente reclamando Mas quando eu tipo Umedeço ela O certo é eu me descer Eu me descer aqui na água, né? Que tá aqui bem na minha frente Tá eu aqui Com a minha saliva Quem nunca? E aí vocês me indiquem A Julia podia lançar uma pastinha Eu tô achando que ela vai lançar Ai, gente, sou eu mesmo Aí eu vou pentear É o que eu tô fazendo, gente Minha make da vida Tá sendo essa Agora eu vou molhar Porque minha saliva tá muito seca Vou usar esse Balmy aqui, gente Eu adorei ele Ele é da Balmy Eu achei é Não sei Não sei dizer pra vocês Mas eu comprei na farmácia Olha, ele é assim E ele hidrata muito Eu adorei Eu gostei Ele só vai hidratar mesmo Que por conta da micro Eu tenho que usar hidratante labial Mas vou usar o meu nível De sempre um glóizinho Que vai ser isso Mas ó Make basicamente pronta Vou passar um iluminadorzinho de leve De leve mesmo Só pra dar um Ótimo Gente, vou usar esse glóiz aqui Da Bruna Tavares Inclusive eu quero outro também Que eu deixo a rosinha E já dá o glóiz, sabe? Pronto Tô pronta de make Já passei hidratante Usei o da Lily E vou passar Vou botar a blusa Vou botar o perfume só E já tô pronta Gente, já coloquei meu look Vou usar meu perfume Que já tá acabando Meu perfume Que já está acabando Meu perfume Já tá acabando Gente, tá vendo? Ele me deu o perfume Tá acabando Não vai me dar o outro Grava aí o que ele tá acabando Grava aí o que ele tá acabando Passa Passa ele no corpo Tá me esculachando? Tá bom Ó, gente O look ficou assim Bem basiquinho Bem garota Queria que a bolsa ficasse Mas acho que tem como Até afrouxar ela aqui Vou pedir pro meu boy Que só ele sabe Pra fazer essas coisas Aí coloquei esse cordãozinho Amei que vocês viram Bem básica também O cabelo Tô pensando Se eu for com ele assim mesmo Só vou ajeitar Pra ainda direito, né? Ou só vou soltar Porque vocês sabem que Tá crítico Né? Sem o mega Aí é isso, gente Um lookinho básico Não sei o que eu vou botar no pé ainda Vou ver o que as meninas vão Pra ver o que eu coloco Mas devo botar Uma sandalinha no meio De básica E é isso Tá eu e tá a tropa Tropa formada Você não gosta de nada Gente, isso aqui é uma entradinha Nunca comi Mas vou experimentar Muito chique Isabela come tudo É a única que come tudo Aqui, tudo cru Tudo cru também Pro eu também come, né? É mão de... Não, tudo não, né? Alguns Não, né? Aquele que... Eu não como cru Eu só como frito Esse aqui eu nunca experimentei Uma entrada de atum Uma entrada de atum Vou experimentar É até o doce Ah não, o doce pra mim é o melhor Não, né? Se eu vou gostar Que tá todo mundo gostando É o melhor doce É esse molhinho Não, é o melhor doce Não, é o melhor doce Não, esse aqui Não, é bom Não, é o melhor doce Não, você gostou? Gostou esse? Não, é o melhor doce 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 Ela tá me ajudando a gravar Brócolis quantos? Lá, a gente tá escondendo aqui, gente Pra gente E a Yaksub Ah tá, a Yaksub eu já botei E a Yaksub, que é sem ser empanada? Não Pode ser, tá bom? Sem ser empanada? Nem Tem hora, tu tá enchendo o pudim De camarão Eu esqueci outras vezes, né? Vocês me levam pro hospital Não, eu já pedi desde aqui É, tem que ser uma alfabetica Não, tem que ter emoção, né? Todo mundo esperando eu gravar A Isabela, porque só Tá aguardando Tchau, tchau 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 Gente, tanta coisa que veio Olha só Ela pediu brócolis Porque ela gostou do brócolis É sobre Eu pedi um yakisobinha Que eu amo Porque elas falam que é miocho, né? Mas eu pedi Olha, ainda veio aqui agora O temaki É bom que vem dividido Esse aqui é o salmão Nada por você cortar esse molho doce, cara No negócio, né? Tudo a peça, tá muito bom Muito bom É porque é bem assim, ó Com esse molho, assim Tá vendo? Aí a brócolis não tem Por isso que tu gostou É Abrócolis não tem Vamos lá. Tô desabrindo o biscoito da sorte. Vamos ver qual vai ser a frase de cada uma. Vai, começa pela Bruna. Ah, já quebrou o biscoito ali. Vai. Lê, gente. Mas vale vinagre dado que o meu comprado. Entende nada. Nada com nada. Vai, vai, vai. Caramba. Olha. Nem o biscoito da sorte. Gratidão é a vida de paisalmas novas. Ó, gostei. Vai, tá bom. O bom livro deixa cicatrizes. Quem vai comer biscoito? Vou comer. É docinho. É? Bom. A imaginação é mais importante que a inteligência. A inteligência. Gente do Neida, hoje já é outro dia. Eu fui ontem com as meninas. A gente foi pro Japa. Conversamos, rimos. Foi mara. Sempre bom, né? A gente tá com pessoas que a gente ama. E aí nós fomos comer o Japa. Tava maravilhoso, gente. Japa muito gostoso, muito gostoso. Amei muito. Já quero ir mais vezes. Aí hoje é aniversário da minha sogra e do meu cunhado. E aí nós vamos ir comer também. Só que hoje a gente vai no Bauru. Que lá tem brinquedo, essas coisas. Aí o Davi quis ir pra lá. E por incrível que pareça, gente. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. Davi não nasceu no dia do aniversário da mãe dele. Fala, amor. Minha mãe. Falei pra minha mãe não arrumar a casa. Ela começou a dar faxina na casa. Faxina lá em casa. Na outra casa tinha escada, né? Aí ela subiu. Ela tava se sentindo estranho quando foi tomar banho. A bolsa chorando. E o Davi nasceu. E aí nós vamos ir lá. Vamos comer, comemorar. O que tiver pra gravar lá, eu gravo pra vocês. Mas vou mostrar meu look que eu tô indo. Que eu ainda tô assim. Gostando mais ou menos. Mas vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Coloquei esse vestido. Que eu tava doida pra usar ele. Que é um vestido tipo indiano, né? Eu tenho vários modelos assim. Eu tô amando usar vestido assim. Acho que fica super confortável. E eu acho lindo. Então a gente não gosta, né? Eu não tava gostando tanto. Porque tava me sentindo com a aparência de velho. Mas depende do look que você coloca. Eu tinha botado uma bolsa. E tava em dúvida da sandália. Que a minha outra sandália tá lá na Bruna. Que era a que eu queria usar com a outra bolsa. Mas aí acabou que eu coloquei essa rasteirinha. Eu confesso que eu não sou muito fã de rasteirinha. Eu não gosto muito. Mas o lugar é aqui perto. E foi a única coisa que sim. Que ficou melhor. De todos os sapatos que eu coloquei. Esse ficou melhorzinho. E eu não queria que ficasse nada muito também arrumado. Pelo lugar ser aqui pertinho. A gente já tem ido várias vezes. Não é nada muito. Nossa senhora, meu Deus. Entendeu? E aí eu vou ficar sentada também. Aí eu preferi colocar algo mais baixinho. E aí coloquei essa bolsa. Não queria com ela. Porque eu acho que ela não combina, gente. Ela tem uns brilhinhos. Mas de todas as bolsas com esse look completo. Essa foi a que ficou melhor. Ou vou sem. Mas é isso. Deixei meu cabelo preso assim mesmo. Nesse estilinho. Que eu vejo que tem muita gente usando, né? E fiz uma makezinha básica. Mesmo a maquiagem de ontem, inclusive. Eu nem gravei porque. Senão eu ia ter muito repetitivo. Mas é isso. Mas meu cabelo, como que eu falo? A luz. Amarelo. Davi. Eita, como come. Tá fazendo quantos anos, Davi? Fala aí. Vulgo 9. Meu Deus. Nem dá pra acreditar. Tá falando. Hein? Ontem ele tinha um ano e meio. Não era conhecido. Ele ficava aí, ó. Falava que eu era a namorada dele. 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 Ó, gente. Ticou muita gata. Pegando a pimenta. E aí Não, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL